Vídeo de português de hoje sobre o verbo. Vocês vão fazer as atividades da página 123 até a 127. E no livro de gramática, também relacionado ao verbo, na página 97 até a página 99. Vocês já viram o conceito de verbo, mas lembrando um pouquinho de novo o que é o verbo, o que é a diferença dessa palavra em relação à substantiva, a diferença ela, o que difere ela de um adjetivo ou de outros termos gramaticais. O verbo vai ser uma palavra que vai dar a menção a uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E lembrando que era uma dicasinha, talvez, que algumas professoras anteriores de vocês devem ter dado, que vão ser certas palavras que vão terminar com A-R, E-R e R. E nessa situação, quando o verbo está assim, ele está no seu infinitivo, ele está na sua versão original, ele está na forma primitiva do verbo. Depois que ele vai se modificar, passando pelos estados de tempo, passando pelos estados de mudança de gênero, não, de pessoa, a quantidade de pessoas que o verbo vai estar sendo conjugado. Eu coloquei aqui três exemplos de verbos para a terminação A-R, três exemplos de verbo para a terminação A-R e três exemplos de verbo para a terminação I-R. Nessa situação aqui, nós vemos assim, nós temos três verbos aqui que a gente usa constantemente. Por mais que a gente não saiba cantar muito bem, a gente canta todo dia, e é uma ação. Andar é uma ação que nós fazemos diariamente. Por mais que a gente não faça uma caminhada, mas andar, da sala para a cozinha, é andar, é o fato de andar. Pescar, alguém deve, todos nós sabemos o que é o fato de alguém fazer uma pesca, né? É o fato de você ir ao rio ou um determinado mar tentar pegar algum peixe, né? Verbo terminados com er, correr, vocês, principalmente, fazem muito isso, né? No fato da, no período onde a gente tinha o nosso intervalo. Chover é uma situação onde é um fenômeno da natureza. Ver é um verbo que nós fazemos, é uma ação. Sorrir também é uma ação, né? Dormir, fugir, são verbos aqui que eu coloquei terminados com ir. Essas terminações, para que é que eu preciso saber disso? Ah, é só pelo fato de eu descobrir quem é o verbo? Não, porque mais na frente vocês vão precisar entender qual é a terminação dele para poder saber conjugar o verbo. Porque verbos conjugados nessa primeira situação vão ter um modo mais fácil de conjugar. Nem sempre, dependendo que vai haver verbos regulares e irregulares. O que é que vai ser isso? Na aula de hoje, necessariamente, vocês não vão ter para que saber o que é um verbo regular e irregular. Mas, eu gostaria que vocês estejam cientes disso. Existem duas situações de verbo. Vamos passar agora para outros pontos. Bom, como foi mencionada a questão de pessoa, nós temos a quantidade de pessoas que, às vezes, nós vamos falar numa frase. Nós estamos conversando com alguém e vamos falar uma situação. Às vezes, a situação aconteceu comigo. Às vezes, aconteceu com outra pessoa. Às vezes, aconteceu com a pessoa que eu estou falando. Às vezes, aconteceu com um grupo de pessoas próximas de mim. Um grupo de pessoas próximas ali que são em comum. Às vezes, são pessoas totalmente distintas. No caso, esse voz aqui, como eu já mencionei no vídeo anterior, ele é uma conjugação muito pouco utilizada. E eles e elas é uma conjugação que, normalmente, a gente utiliza. Principalmente, para falar de um grupo de pessoas que eu não estou inclusa. Então, vamos lá. A primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular. Tudo isso aqui eu falei no vídeo anterior. Mas, lembrando que isso aqui são as pessoas, os sujeitos do caso reto, né? Que eles vão estar dentro da frase. Eles vão estar implícitos, de uma maneira que você não consegue enxergar. Mas, depois que você tem o costume de identificar quem é que está na frase, você se acostuma. Então, aqui, primeira pessoa do singular, eu. Eu botei o verbo falar. E aqui, é como se estivesse no presente. Então, eu falo, tu falas, ele ou ela fala, nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. Aqui, no caso, essas três últimas pessoas foram as pessoas do plural. Ou seja, é um grupo de pessoas. Aqui é onde eu estou falando apenas de uma. Pode ser eu, pode ser outra pessoa. Ou pode ser, vai depender da situação, tá? E vai haver também a questão de tempo. Tempo do verbo. Levando em consideração o exemplo aqui do verbo falar. O verbo falar, eu posso estar na situação onde eu esteja falando, né? Eu estou no presente, eu falo. Como eu estou falando agora, estou explicando. Eu falo. Ou eu posso já ter explicado. Então, eu já falei. E eu posso explicar mais na frente. Ou amanhã. Ou daqui a alguns dias. Ou daqui a alguns minutos. Eu falarei. Isso é um exemplo aqui. Mas é levando em consideração a esses tempos verbais. Dentro desses tempos verbais, quando vocês começarem a ter a ideia de conjugar, vai haver alguns modos verbais. Dentro desses modos verbais, é que vai começar a ficar um pouco mais chato. Um pouco mais complicado a língua portuguesa. Vocês vão ter também, dentro das páginas do livro de português, um dever para fazer, em relação a palavras termina com rão, R-A-M, ou rão, R-A-O-T-I-U. Essa diferença, eu vou ter aqui o exemplo do verbo comer. Comer, comeram, 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 com a ternação a M, vai ser no passado. E comeram, com a O-T-I-U, vai ser referência ao futuro. Ou seja, ainda vão comer isso, pessoal. E aqui eu botei, isso vai acontecer sempre, na situação da conjugação do verbo em relação à terceira pessoa do plural. Eles e elas. Eles e elas comerão, eles e elas comeram. Isso acontece com outros verbos também. Quando se vai conjugar, esse finalzinho é padrão colocar, certo? Em relação a esses modos verbais, como eu expliquei, isso aqui vocês vão ver mais à frente. Por exemplo, presente do indicativo, pretérito do subjuntivo. Isso aqui vocês vão ver dentro dos verbos. Mas é bom saber o que cada um quer dizer. Por exemplo, indicativo, subjuntivo e imperativo. O que cada um quer dizer? O indicativo vai ter uma ideia de uma certeza, de um certo fato que está acontecendo. Eu botei o exemplo se repetindo no fato de eu. Eu, no caso, como exemplo da frase. A primeira pessoa do singular. E eu coloquei a situação também, o fato de uma macarronada. No fato da certeza, eu coloquei eu gosto de macarronada. Então, o verbo gostar, eu conjuguei no presente do indicativo, indicando essa certeza. E aí, no subjuntivo. É um fato hipotético. O que eu quero dizer com essa palavra bonita, hipotético? É um fato que eu posso, talvez, eu queira, talvez, eu faça, talvez, aconteça. E aí, eu botei. Talvez, eu goste de macarronada. E aí, já foi uma outra situação aqui em que eu coloquei o exemplo da macarronada. E aqui, nessa situação, eu já coloquei como se fosse a minha mãe falando para mim. Como se eu fosse uma criancinha, né? Então, assim, vamos lá. Eu coloquei como se fosse uma fala. Então, por isso está um travessão aqui, gente. Por quê? Porque o imperativo é uma ideia de ordem. É um conselho. É um pedido. Então, nessa situação, a gente vê muitos verbos no imperativo uma receita. Quando diz assim, coloque três colheres disso, bata no liquidificador. Tudo isso, todos os verbos que eu... Bater, o verbo bater, está no imperativo. Está mandando você fazer daquele jeito. E aqui, nessa frase, eu botei coma a macarronada. Está mandando. Coma. fazendo a ordem de que eu devo comer aquela macarronada. Certo? Foi três situações aqui, mas isso, esses modos, vocês vão ver com mais clareza em relação em outras matérias, talvez mais no outro conteúdo, mais na frente, tá bom? Então, por hoje, é só em relação a esses verbos. E as questões lá do livro não são tão complicadas quanto esses conceitos aqui, tá? Então, por hoje, em relação ao português, é só isso.